Olá pessoal, hoje, dia 19 de maio, ele é uma data especial para nós físicos, porque foi escolhido através de um decreto que ele da ONU em 2005 para que esse dia seja o dia internacional do físico, e aí essa data foi escolhida porque 19 de maio, que lembra 1905, e esse ano foi conhecido como o ano miraculoso de Einstein, que na época era um desconhecido, quando ele publicou uma série de artigos que mudaram a nossa compreensão sobre espaço e tempo. Eu queria dar os parabéns para os físicos, em particular para a comunidade de físicos do Brasil, que apesar de todas as adversidades que a gente tem passado, como o negacionismo e a grande falta de recursos, a gente tem se imaginado forte e promovendo o avanço científico. Saudações pessoal, venho por este meio parabenizar a todos os físicos do mundo, e parabenizar também ao Instituto Federal pela iniciativa que teve de mostrar ao mundo ou à comunidade acadêmica o quão importante a física como ciência. Então, que aconteça mais eventos como esse, e é nóis, a gente está aqui para contribuir para qualquer coisa, enquanto acadêmico. Obrigada. Parabéns ao Dia do Físico, hoje 19 de maio, desejo a todos um dia especial, a cada físico, são os votos do Deathmatch aqui do Campus Fortaleza e FCE, e não deixe de prestigiar o evento, a quinta jornada neste ano de 2021, um evento de grande magnitude. Um abraço a todos.